Hora de eliminação. Em menos de 24 horas, foram 125 milhões, 413 mil, 692 votos. 125 milhões, 413 mil, 692 votos. Ok. De César. Oi. Dourado está aí? Estou aqui. De César, Dourado. Para muita gente, este deveria ter sido o paredão da grande final. Eu não concordo, eu prefiro assim. O início, o fim e o meio. Perfeito. Nessa ordem. Pois como costumam fazer as lentes de aumento, o Big Brother deturpa. Deformam o retrato. Melhor dizendo, depois de tamanha super exposição, vocês se tornam caricaturas de vocês mesmos. Caricaturas desenhadas com a ajuda do público, que projetam em vocês os desejos mais inconfessáveis, protegido pelo anonimato da torcida e do voto. Dourado compreendeu perfeitamente de César e de César compreendeu perfeitamente Dourado. O jogo impediu que essa compreensão mútua fosse manifesta, fosse dita de forma explícita mais vezes. Mas Dourado o fez e de César também. De César disse, sempre sonhei com um homem assim na vida. Você é um bom marido, Dourado. E se tratando de Jimmy, é claro que ele tinha que arrematar. E se elas, as mulheres, não casarem com você, eu caso. Aonde está isso? Dourado disse. Dourado disse. Ele disse isso pra você no puxadinho. Dourado disse. Eu imagino tudo o que o de César passou por ser homossexual, por escolher ser drag queen. Ele tenta agradar, sim, a todos, porque ele já é chutado em tudo que é lugar, porque é uma sociedade preconceituosa. Você disse ou não disse isso, Dourado? Diz. Diz. Tá, obrigado. Mais de uma vez, de César mostrou valentia de macho. Mais de uma vez, Dourado mostrou sensibilidade de homem, bípede. Hoje é o fim da guerra entre vocês. Aqui fora, vocês têm que, diariamente, vocês e milhares semelhantes a vocês, vocês têm que encontrar o meio, um meio de se entender, de conviver, de dividir, de compartilhar. Você sabe, Dourado, você aprendeu na dor. Você sabe, de César, você aprendeu na dor. Vocês dois sabem que violência não é a solução. Pensem no filme Os Imperdoáveis, de Clint Eastwood. Vejam, revejam o filme. Eu quero pedir, encarecidamente, uma coisa a vocês dois. Sim. Que fiquem de pé, um de frente para o outro, aqui, diante do plasma. E façam, por favor, o bonito cumprimento que os lutadores, a moda dos japoneses, fazem, vencedor e vencido, ao fim da luta, em sinal de respeito. Pode ser? Pode ser, lógico. Por favor. Muito, muito obrigado. Obrigado, foi mais do que lindo, foi exemplar. A guerra de vocês acabou, quem perdeu, agradeça a quem ganhou. Bandeira branca, amor, eu peço paz. Vem fazer o que você sempre fez aqui fora, vem lutar aqui fora, vem lutar de César. Fica com Deus, fica com Deus, se protege, tá? Se protege, se protege, se protege. Guia, fica com Deus. Boa sorte. Boa sorte, boa sorte. Vai com Deus, vai com Deus. Boa sorte, tá bom? Obrigado, boa sorte. A gente tem que sair agora, não é? Pensei, César. Boa sorte, cara. Tô de bom. Tô de bom. Imagina, imagina. Parabéns, Jimmy. Obrigado, obrigado. Guerreiro. Muito guerreiro. Obrigado. Muito bem. Você foi incrível. Fica com Deus, se cuida, tá? Tchau. Tchau, gente, boa sorte pra quem ficar na final. Fiquem com Deus. Valeu, obrigado, César. Obrigado. A gente tem que ir pra sala, não tem? A gente tem que ir pra sala. Tem que contar até não sei quanto. A gente ia sair imediatamente ali. A gente ia sair imediatamente. Como? Agora? É direto? Calma, a gente vai pegar o tênis ali. É direto? Acho que é. Ei, Jimmy! Ei, Jimmy! Que aventura, hein, de César? Incrível, incrível. Me deu a impressão que você teve, quando chegou a um mês e meio de confinamento, que você cansou assim. Teve uma hora que eu não tinha mais argumento. Falei, meu Deus, eu quero minha mãe, eu quero minha família. Eu vou ser muito franco. BBB 10 é um sonho realizado. E é o seguinte, família, amigos, não tem preço. Nada paga um milhão e meio. Amigos e família. Vai pra bamba, mãe. Obrigado, querido. Obrigado. Obrigado. Obrigado.